PENSO E VEJO Com saudades, o futuro que será Verdade existe Verdade pode ser mais que uma Verdade é relativa O que é verdade? O que é ser verdade? O que é verdadeiro? Verdade há Verdade e verdades são Verdade é concreta Verdade é o que é Verdade é ser Verdade é definitiva Verdade verdadeira Quando escorrem pelo canto do olho E te banham a face É da alma que saem Quando te inflamam de olhos vermelhos E não te saem É do coração que veem Quando gemem nas pálpebras E te devoram por dentro É das saudades que sentes Que de pranto se fazem E se mostram para outros Verem Então não são lágrimas São alegrias que veem Vem 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 Obrigado.